Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou falar com você sobre 4 passos para uma periodização da musculação eficiente, uma periodização de resultados. Então fica comigo até o final desse vídeo, já aproveita e se inscreve no canal, que eu trago sempre conteúdos aqui de forma didática, de forma bem simples para você entender e aplicar isso na sua prática. Bom, vamos lá pessoal. Primeira coisa que você tem que fazer ao montar uma periodização de treinamento, selecionar o número de séries por grupamento muscular ao longo de uma semana de treinamento. É claro que esse número de séries por grupo muscular está atrelado ao nível do praticante, então teoricamente, quanto mais iniciante, menor é o volume de treino, e quanto mais avançado é o indivíduo, existe uma possibilidade de a gente trabalhar com maiores volumes de treino. Isso não é uma regra, tá certo? E outra coisa que o número de séries está atrelado é justamente a quantidade de vezes que o indivíduo treina ao longo de uma semana. Então, se o indivíduo treina mais vezes durante a semana, eu consigo manipular melhor este volume de treinamento. Em frequências menores, eu tenho que ser um pouquinho mais minucioso na hora de fazer esse planejamento ao longo da semana de treinamento. Indivíduos iniciantes já se beneficiam, por exemplo, com 5, 10 séries por grupamento muscular ao longo de uma semana. Indivíduos avançados também, 5 a 10 séries já são suficientes, mas é claro que a gente pode trabalhar com volumes maiores, 12 séries, 15 séries, 20, e até alguns momentos, sim, a literatura dá suporte para isso, ultrapassando o número de 30 séries por grupo muscular ao longo de uma semana de treinamento. Então, tudo isso precisa ser periodizado, porque também muito volume de treino pode estressar o indivíduo e pode não fazer nenhum grande efeito assim, comparado ao que o indivíduo já possui. Outro passo muito importante, pessoal, definir o modelo de periodização que você vai trabalhar. Existem diversos modelos de periodização na musculação, como por exemplo, linear, linear reversa, ondulatória diária, ondulatória semanal, piramidal, utilizando o método pirâmide como premissa dentro da periodização, entre outros e outros e outros modelos. O que a gente sabe é que o mais importante é a gente adequar o modelo de periodização de acordo com o estilo do praticante. Particularmente falando, de acordo com a literatura, mesmo que seja uma opinião minha particular, o modelo de periodização ondulatória semanal é muito interessante. Exemplo, você pode pedir para o seu aluno treinar uma faixa de repetições durante as duas primeiras semanas de treinamento. Na semana 3 e na semana 4, você pode modificar esse número de repetições para cima ou para baixo. Só que nas semanas subsequentes, você faz o contrário do que você fez na semana anterior. Exemplo, semana 1 e semana 2, entre 6 e 10 repetições. Semana 3 e semana 4, entre 12 e 14 repetições. Semana 5 e semana 6, entre 8 e 12 repetições. Repare que eu estou fazendo uma literal onda. Sobe o número de repetições, reduz o número de repetições e assim por diante nas semanas subsequentes. É claro que os pesos devem acompanhar essas modificações das repetições. Repetições mais altas, pesos mais baixos e o contrário é verdadeiro. Terceiro passo, pessoal, cuidado na hora de selecionar e variar os exercícios. Então vamos lá, escolha os exercícios de características gerais. Os famosos multiarticulares. De preferência para agachamento, leg press, supino reto, supino inclinado, puxadores, remadas, desenvolvimento com halteres. Os exercícios que envolvem mais de uma articulação. E conforme o indivíduo vai avançando, a gente vai colocando exercícios mais isolados. A literatura dá suporte que variar os exercícios pode ser muito interessante do ponto de vista motivacional e também de aderência ao programa de treinamento. Mas em alguns momentos, fixar os exercícios, ou seja, deixar esses exercícios por um período maior, é interessante, principalmente quando a gente olha para a força muscular. Então você precisa entender bem quem é o seu aluno. Se é aquele aluno que ele se entedia mais rápido ou com mais facilidade, variar os exercícios de forma estratégica é muito interessante. Vou te dar um exemplo que é bem bacana para quem treina três vezes na semana para o sexo masculino. Olha só, vamos supor, segunda, quarta e sexta-feira, você pode montar um full body, ou seja, um exercício para cada grupo muscular por dia. Segunda, peito, tríceps, ombro, bíceps, deltóide e membros inferiores. Não precisa ser nessa ordem, mas os seis grupos musculares. Então o praticante faz supino reto com barra, puxador frente, agachamento, bíceps halteres, tríceps na polia e desenvolvimento com halteres. Na segunda. Na quarta-feira, faz os mesmos grupos musculares só porque muda os exercícios. Então ao invés de fazer supino reto com barra, faz supino inclinado com halteres. Ao invés de fazer agachamento, faz leg press. Ao invés de fazer tríceps polia, faz um francês e assim por diante. Na sexta-feira, de novo, modifica. Fechou uma semana de treino. Na segunda semana, ou seja, na segunda-feira da segunda semana, você faz igual à segunda-feira da primeira semana. E repete isso, por exemplo, durante quatro, seis, oito semanas, dependendo do indivíduo. Então você tem treinos diferentes ao longo da semana, só porque isso vai se repetindo para o aluno ter consistência. E claro, você vai ajustando isso de acordo com a quantidade de vezes que o aluno treina ao longo da semana. É apenas um exemplo de que variar os exercícios dentro de uma programação pode ser muito interessante. E o quarto passo que eu te trago aqui nesse vídeo, tão importante quanto os outros, é o seguinte, pessoal. A progressão do aluno vai muito além do peso. Isso significa dizer que conforme os exercícios vão ficando fáceis, conforme a gente vai se adaptando, conforme a técnica vai melhorando, aumentar o peso dos exercícios não é o único caminho para a progressão. Exemplo. Imagine que você faça um supino reto com barra, 20 quilos cada lado, para 10 repetições. E está começando a ficar fácil. O exercício já está ficando adaptável ao seu organismo naquele momento. Então o que você pode fazer? Aumentar o peso? Sim, há uma possibilidade. Mas antes disso, experimente fazer 12 repetições, 13 repetições, 14 repetições. Mas antes disso, tente fazer o exercício um pouco mais devagar. Antes disso, de aumentar o peso, neste caso, tente fazer as séries com intervalos menores. Se você descansava, por exemplo, 1 minuto e meio, 2 minutos, entre as séries, comece a descansar 1 minuto. Isso é uma forma de progressão. E claro, você pode mexer no peso também. Mas não se atenha o peso como o único fator de progressão no programa de treinamento. Existem inúmeras formas de a gente progredir, além do peso do exercício. E aí, o que você achou desses passos para você ter uma periodização eficiente? Deixe seu like se esse vídeo te ajudou, contribuiu com o seu conhecimento. E claro, se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder a sua pergunta. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e tamo junto. Tchau.